MÚSICA 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 Uma vez o povo livre, hein? A paz do seu ator, você levanta, vai falar assim, ó MÚSICA Você quis ouvir a voz do seu coração MÚSICA MÚSICA Trazendo a paz, fazendo o sol brilhar Música Música Ele ama, Ele o ama Não sobra mais Jesus Ele ama Um sonho pra sonhar Um verso pra dizer Um hino pra cantar Meu universo está Pro custo só no céu Atrás da sua voz Um amor que vem Eu quero puxar vocês lá Levanta a mão e canta, vai Quem ama? Esse tem um sonho pra sonhar Um verso pra dizer Um hino pra cantar Que lindo, lindo Bahia Meu universo está Que lindo, lindo Bahia É a morte dessa Sem amor Que lindo, lindo Bahia Que lindo, lindo Bahia Não deixe que a tristeza Sofrendo o Criador Meu coração exalava o amor Encontrido na terra A estrela da manhã A estrela da manhã Levanta o Criador Eu sou o Criador E não entrou Olhou pro céu e pediu Por que? Pela humanidade E pela Bahia Na guerra cruz O herói dos braços Venceu a morte Eu sou o Criador 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 Vocês vai! As nossas escolhas O meu amor Lindo, lindo, lindo demais Vai! Oh! Meu amor Perdoa-se Se eu chorar A vida E não chover Não, eu não posso Me fazer O erro O coração Sei que pode Se com algo Lindo, lindo, lindo De quem Ele, 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 Só quero se ver E a morir Nas ruas do mar Olhar a vida E não te ver Não, eu não posso Deixar você Como um erro Tudo é seu Eu que faço E perdido o perdão